Meu nome é Batistinha, pessoal, preste atenção nesse buraco aqui que fica aqui no Jardim da Luz. Olha aqui, pessoal, olha aqui o perigo que tá estreito aqui, olha aqui, o carro vai desviar do outro e é perigoso bater no outro. Olha aqui, olha aqui, pessoal, olha a fundura do buraco, olha aqui, olha aí, é, cê tá certo, rapaz, cê tá certo. Olha aqui, pessoal, o perigo, o perigo que tá aqui no Jardim da Luz, olha aí, pessoal, vocês tão entendendo? Olha aqui o tamanho do buraco, olha aqui, aí eu pus isso aqui pra ver se as pessoas verem, pra evitar de um acidente, vocês entenderam?